O deputado estadual Gerson Claro comemorou sua reeleição em Sidrolândia ao lado de apoiadores e co-religionários políticos. Após resultado oficial, falou com a reportagem do Região News. Aquilo que a gente vem falando, um trabalho sério, responsável, que a gente fez na Assembleia, que efetivamente tem resultado, trabalhando para melhorar a vida das pessoas em qualquer município, em qualquer demanda que chegou para a gente, nós procuramos atender com humildade, com gabinete aberto. E é o resultado da eleição. Eu espero que a gente continue. O estado de Mato Grosso do Sul é um estado que tem muito a oferecer para a sua população. Nós não podemos errar. Então agora, como deputado reeleito, eu tenho certeza que nós vamos caminhar para frente, seguir em frente. Eu espero que o Sidrolândia, como fez agora no primeiro turno, faça no segundo turno. Tamo junto. Um abraço. O Eduardo Rido está no segundo turno. Para ganhar a eleição, o Eduardo Rido, o mais preparado. O Eduardo Rido está no segundo turno.